O Número 12 é significativo, porque corresponde ou é a contraparte das doze tribos de Israel e os doze patriarcas. Assim como o antigo povo de Deus tinha doze anciãos patriarcas, assim também o novo povo de Deus, que a Igreja tem os seus doze apóstolos. Todavia, ao que parece, considerando que a missão que esses doze apóstolos tinham era uma missão de pregar o Evangelho ao mundo, era necessário o surgimento de um décimo terceiro apóstolo, o apóstolo Paulo. Que tem todas as qualificações dos doze, embora não seja contado juntamente com os doze. Paulo viu o Cristo ressurreto, foi comissionado diretamente por ele, recebeu poderes para realizar sinais e prodígios, que são as credenciais do apóstolado. Foi inspirado por Deus para escrever a Escritura e lançar o fundamento da Igreja. Era um intérprete autorizado do Antigo Testamento. Deus lhe revelou as verdades ocultas, ele desvenda mistérios nas suas cartas, o apóstolo Paulo, exatamente como os doze fizeram também. Paulo está consciente de que ele é tão apóstolo quanto os doze, mas ao mesmo tempo está consciente de que ele não faz parte dos doze. Ele se refere aos doze como sendo os doze, não se vê como estando entre eles, nem tem pretensão de ser. Ele mesmo diz que é um apóstolo que nasceu fora de tempo, chamado por Deus aos quarenta e cinco do segundo tempo, por assim dizer, para completar a obra de evangelização do mundo. E, de fato, ele foi o apóstolo aos gentios, é o que mais escreveu. Nós devemos quase metade do Novo Testamento à pena do apóstolo Paulo e a influência dele na Igreja Cristã através dos séculos é certamente maior do que qualquer um dos demais apóstolos. Então, essa é a razão pela qual nós o consideramos como um apóstolo em pé de igualdade com os doze. E, de fato, ele foi o apóstolo em pé de igualdade com os doze.